A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu, João? Alô, Marta. Então, como é que te sentes depois do nosso treino de hoje de manhã? Posso marcar a próxima aula? Estou um bocadinho partida. Tu sabes aquelas mesinhas antigas para as dores musculares que sou as avós é que sabem? Eu estou quase a ligar para a minha a pedir socorro. As mesinhas não resolvem as dores. Neste caso, não há avós que te salvem. Agora temos que desemperrar esses músculos. Acabaram-se as desculpas e, a partir de hoje, quero que venhas ter comigo três vezes por semana. Vais ver que tens menos dores e nem vais precisar das mesinhas da avó. Eu sei. Eu sei. Tens razão. Eu vou andar na linha. Eu quero ficar em forma. Quero sentir-me com mais energia. Ainda por cima, nesta altura do ano, eu tenho tendência a descuidar-me um bocadinho na alimentação. E eu quero sentir-me como estava antes do verão, percebes? Eu vou estar focadíssima nos treinos e na comida. Garante-se. Aliás, começámos os treinos hoje, mas há uma semana que eu estou a tratar da parte da alimentação. Calma. Não precisas de entrar em dietas malucas. Com exercício e uma alimentação saudável, chegas ao teu objetivo num instante. Não é nada disso. Até porque eu sou um bom garfo e nem me dou muito bem com dietas restritivas. Vou ter mais cuidado. Vou regrar-me um bocadinho. Aliás, neste momento, por exemplo, estou a comer um pudim mais proteína de caramelo do continente. É neste tipo de coisas que eu aposto, percebes? Mais proteína? Espera lá que isso interessa-me. Eu explico-te. É simples. É um produto rico em proteína, sem açúcares adicionados e com pouca matéria gorda. É bastante nutritivo e sabe muito bem depois do treino. Ou então até na correria do dia-a-dia. Olha, gostava de experimentar. Como é que posso saber mais sobre isso? Podes ir ao continente online e pesquisar por mais proteína. Vês lá toda a variedade destes produtos e as informações nutricionais. E tens vários sabores. Chocolate, baunilha, banana, morango e até café. Eu adoro o de caramelo e morango. E não tens só em pudim. Explica lá isso. Então, tens a versão em pudim que é a minha preferida porque parece que estás a comer uma sobremesa. Mas também tens iogurtes sólidos ou líquidos e também seguir, numas chaquetas. No fundo é o que for mais prático para ti. A mim dá-me um jeitão, uns iogurtes líquidos e seguir para a correria do ginásio, casa, trabalho. Bom, já percebi que és mesmo fã. Esse pudim soa-me muito bem. Logo à noite já vou espreitar e aproveito para comprar quando fizer as minhas compras online. Boa! Então depois diz-me o que é que achaste. Estás a ver? Também te consigo ensinar alguma coisa. Tens toda a razão. Mas agora volta a falar ao teu professor. Depois da manhã às nove e meia aqui no ginásio, ok? Combinado. Lá estarei. É mesmo isso que eu queria ouvir. Cá te espero. Beijinhos. Tchau.